Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima, nosso momento delícia de todo dia É um momento que ficamos juntos e podemos conversar sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia Isso é muito gostoso, gostoso especialmente porque você manda mensagem pra gente Falando da importância do tema, você manda mensagem falando o quanto você tem sido abençoado Você manda mensagem sugerindo outros temas pra gente conversar aqui E isso nos faz muito felizes porque a gente sabe que está conseguindo alcançar o seu coração Sabe que está fazendo diferença e isso nos estimula, a minha, toda a nossa equipe De estar aqui todos os dias conversando com você Por isso, continua mandando informação, continua participando lá no nosso Facebook Continua sempre aí, faz como, a gente tem um amigo que está no Face todos os dias Ele coloca lá uma mensagenzinha de eu já estou assistindo É algo assim extraordinário e que alegra muito o nosso coração Um beijo pra você que nos acompanha dessa forma tão marcante Eu sei que muitos outros o fazem também Mas o José, ele marca lá todos os dias e isso é muito gostoso Que o Senhor abençoe todos vocês, que o Senhor guarde a vida de vocês E traga uma porção dobrada de graça e de misericórdia E vocês sabem que eu não posso passar esse primeiro momento aqui Sem agradecer aos nossos semeadores de boas novas Você querido semeador que nos ajuda, ajuda com oração que é tão importante E faz toda a diferença no nosso dia a dia Mas nos ajuda também com recurso financeiro Com aquilo que você pode E o próprio Senhor Jesus usa o teu recurso, usa a tua semente Pra fazer coisas extraordinárias Você não tem ideia Mas todos os dias o Senhor está aqui presente Mostrando que Ele nos dá o maná Ele nos garante a sobrevivência Ele nos garante o dia seguinte Que Deus abençoe você Que Ele continue tocando o seu coração E você que ainda não é um semeador Nós esperamos ter a honra de merecer a sua semente Pra continuarmos cumprindo a ordem do próprio Senhor Que disse, vão e informem, preguem Levem as boas novas de Cristo a toda criatura É isso que você faz quando semeia aqui na boas novas Graça, paz pra todos vocês também Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que é fantástico Porque falar de aleitamento materno É sem dúvida alguma um assunto que nunca se esgota Ele nunca fica velho E sempre tem o que a gente falar Tem pela sua importância e pelas novidades que surgem no dia a dia Recentemente, estudos importantes comprovaram Inclusive cientificamente Que as crianças, que elas se alimentam exclusivamente do leite materno Até os seis meses de idade Vejam que coisa fantástica Essas crianças, elas têm melhores resultados Em todos os testes de desenvolvimento Das marcas de desenvolvimento de uma criança Inclusive nos testes de inteligência Não é incrível? Os próprios testes comprovam também Uma relação direta e positiva Do tempo de amamentação, do tempo de aleitamento Com o sucesso escolar de jovens de até 18 anos de idade E vamos combinar, hein? Leite materno é de graça E toda mãe tem No Cabeça pra Cima de hoje A gente vai conversar sobre A importância do aleitamento materno Mais uma vez E queremos trazer esse assunto Que é um bom assunto A sua memória E ao seu dia a dia Começamos com o nosso informativo A média mundial de amamentação Nos primeiros seis meses de vida Fica em torno de 20 a 40% No quesito alimentação exclusiva de leite Nos primeiros meses O país está na frente da Argentina Com 33% E atrás da Bolívia Com 64% Quando considerada a amamentação Até um ano O índice brasileiro melhora 47% Até os dois anos Contudo, esse número cai pela metade Vai para 26% A Organização Mundial da Saúde Ressaltou ainda Que apenas 23 países no mundo Superam a taxa de 60% De amamentação Exclusiva nos primeiros meses A avaliação da Organização Mundial da Saúde Analisou a amamentação Em 194 países A entidade também avalia Como crítico O investimento do Brasil Em amamentação Que é de menos de Um dólar por bebê O Brasil, no entanto Sai na frente em regulamentações E diretrizes governamentais Para a área Também atingimos A meta de 100% Na implementação De melhorias Em comunidades Para incentivar O aleitamento materno Outro ponto importante Divulgado pela OMS É que nenhum país É que nenhum país segue Inteiramente as diretrizes É extraordinário É uma imagem É uma imagem já de afeto Ela por si só Já representa uma coisa Bem importante A gente vai falar hoje Sobre a importância Do aleitamento materno Talvez você diga assim Mas de novo Esse tema A gente já sabe A gente já sabe Mas você vê aí O Brasil é bom Em fazer as leis Tem regulamentações importantes Mas investimento Ainda baixo Para que a gente possa Alcançar Parâmetros Mais significativos E resultados maiores Nessa questão Da amamentação Hoje a gente já tem Especialistas Aqui com a gente Para nos ajudar A entender melhor Esse assunto Tenho o prazer De receber aqui no estúdio Ariane Bongosto Ela é especialista Em nutrição infantil Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Obrigada a você Pelo convite Isso aí Especialista Em nutrição infantil Ele não vai falar De aleitamento O leite por si só Não basta Pois é né A gente está falando Do alimento ouro Da nutrição Então assim Como eu trabalho Com crianças Crianças Desde crianças Que estão fazendo Seis meses Que estão fazendo A introdução alimentar E que vieram Do aleitamento exclusivo Que é o que a gente Recomenda até os seis meses De idade Então assim Eu costumo falar Eu sou uma incentivadora Do aleitamento materno E eu falo para as mães Porque na hora Que ela está amamentando Ela cria um vínculo Muito importante Com o bebê É um momento só dela Dela e da criança Então o contato Olhar nos olhos Da criança Aquele carinho Que é passado Aquele acolhimento Que a criança sente Nesse momento Tudo isso está criando Aquele vínculo com a mãe Que é super importante Verdade Verdade Vai além Da mera nutrição A gente vai conversar Bem mais sobre isso ainda Aqui ao longo Do programa de hoje Quero apresentar Também para vocês Ana Paula Abreu Ana Paula Ela é chefe Do banco de leite Da maternidade Leila Diniz Aqui no Rio de Janeiro É também nutricionista Muitíssimo obrigado Por estar aqui com a gente Obrigada você pelo convite Isso aí Leila Diniz Uma maternidade importante Aqui no Rio de Janeiro E que certamente Ajuda muitas mães Nesse processo todo Inclusive de aleitamento Com certeza Além das mães Que tem o bebê Na própria maternidade Leila Diniz O banco de leite Ele também é aberto Para mães externas Que não tiveram o bebê ali Então assim A gente funciona Todos os dias E atende Uma grande parte Da população Aqui da região Bacana E vamos Dar mais informações Sobre isso Até para estimular Algumas mamães Que podem ter Algum tipo de dificuldade Trazer informação relevante Obrigadíssima Pela sua presença aqui Tá bom? E gente Completo o nosso time de hoje A Bilene Gouveia A Bilene Ela é enfermeira E é também coordenadora Do projeto De extensão Sala de apoio A amamentação Da Universidade Veiga de Almeida Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Novamente Você já esteve aqui E é muito bom Recebê-la de novo Obrigada Celeste Pelo convite É um prazer A gente estar aqui Principalmente falando Sobre a amamentação É isso aí Amamentação Gente é impressionante Cada vez que a gente Volta a conversar Sobre esse tema Que a gente começa a pensar É sobre a amamentação A importância É como o leite materno É um alimento tão completo Para a criança E por isso que a gente fala É um assunto Que é inesgotável Inesgotável A gente pode falar Milhares de vezes E a gente sempre vai ter Coisas importantes Para falar sobre esse tema Organização Mundial de Saúde A nossa também Ministério da Saúde Participando aí De um tempo Em que se faz Uma campanha especial Sobre aleitamento materno Porque a gente A gente ainda precisa Fazer campanhas Para despertar as pessoas Para gerar esse entendimento Da importância do aleitamento Na verdade Que a gente percebe Todo mundo já ouviu Falar das vantagens Do aleitamento Mas na prática Quando a mãe acaba De ter seu bebê Ela ainda consegue Com todas as informações Que ela tem Ela ainda tem muita dificuldade Em conseguir ter sucesso Porque as práticas Que a gente orientava Muitas das vezes Eram práticas Que não ajudavam Só dificultavam E o que falta mesmo É o empoderamento dela Saber que ela vai dar conta Daquilo Então atualmente A gente tem trabalhado Muito mais investido No pré-natal E está empoderando Essa mulher Para ela saber O manejo da lactação E ter certeza Que o que ela está fazendo É o melhor E aí ela consegue Com certeza Superar as dificuldades Com apoio Não só Da família Mas da sociedade De uma forma geral As mulheres ainda Têm muito receio Com essa questão De amamentar E de repente Ficar com o peito feio Ficar caída Essa história Ainda pesa muito Na decisão De amamentar Mais do que a importância Do leite Para a criança Eu acho que pesa Sim Muitas pacientes Chegam muito inseguras Até com poucas informações Sobre as próprias propriedades Que o leite tem Mas aí eu acho que assim Cabe a gente mostrar Justamente como esse leite Vai ser importante Para essa criança É o legado Que ela está dando Para o filho dela Então se a gente realçar Essas qualidades do leite Que a composição Do leite materno É a melhor composição Para aquela idade Para a maturidade Dos órgãos da criança Para desenvolvimento cognitivo Da criança Eu acho que aí Ela se envolve Porque a gente consegue Trazer ela Para o nosso time Mas eu vejo sim Mulheres chegando Muito inseguras Com muito medo Com muito receio Tanto na parte estética Como com medo De ter alguma fissura Algum problema Durante a amamentação Acontece também Verdade A decisão De ter um filho A vontade De ter um filho E não aquela coisa Que às vezes acontece Da criança nascer Sem um planejamento Isso acaba interferindo Também nessa relação Da mãe No momento De amamentar E de cuidar Nesses primeiros tempos Isso interfere sim A gente pega muito caso Na maternidade De mães jovens Que não tinham idealizado Estarem grávidas E acabou que aconteceu A gravidez Então nesse momento É o momento Que ela precisa Mais ainda De apoio Seja da própria família E dos profissionais Que estão ali ao redor Então às vezes Um bate-papo Mostrar para ela A importância Da amamentação A importância Do bebê Que agora Ela tem que cuidar De um bebê Isso faz a diferença Ela precisa sim Desse apoio É impressionante Eu estava vendo E lendo Para conversar Lendo um pouco mais Também Para conversar Com vocês E me chama atenção Essa colocação Dos estudos Mais recentes Feitos E que eles Mais do que nunca Comprovam cientificamente Que a amamentação O aleitamento materno Exclusivo Nos seis primeiros Meses de vida Ele Eu vou até pegar a cola Que é para não esquecer A palavra Que eu acabo Me confundindo Mas que esse tipo De aleitamento Ele resulta Em melhores resultados De todos Os marcos De desenvolvimento De uma criança Inclusive nos testes De inteligência Que coisa linda É isso mesmo As nutricionistas Ele é o padrão ouro O leite materno Ele é considerado O padrão ouro Na alimentação Então realmente Ele vai ajudar Na toda a parte cognitiva Das crianças Do desenvolvimento Fora a questão Do afeto também Então tem a parte cognitiva Tem a parte psicológica Realmente Nenhuma indústria Nunca vai conseguir Produzir um leite Igual ao leite materno É o nosso padrão ouro E atualmente Tem A gente tem percebido Que a associação Com doenças crônicas A diabetes A hipertensão Na vida adulta Ela tem uma relação Muito Próxima Com a maneira Com que essa criança Foi alimentada Nos primeiros momentos De vida Então O reflexo De como você foi alimentado No início da sua vida Talvez A gente percebe Que a criança Adoece mais E tudo Se ela não é amamentada Mas tem um reflexo Além do que a gente imagina Então diabetes Hipertensão As doenças crônicas No adulto A obesidade Porque a gente vê Que quando a mãe amamenta A mãe está dando ao seu filho A possibilidade De desenvolver melhor A percepção de fome E saciedade Que é diferente da mãe Que dá a fórmula Que a mãe vai pegar E vai dar ao seu filho Quando a própria criança Está sugando leite A criança vai no cérebro dela Desenvolvendo melhor Com mais clareza Essas percepções Então Ela leva para a vida dela Essa experiência E essa percepção Mais aguçada E isso também É um fator de prevenção Da própria obesidade infantil Que a gente vê crescer Hoje absurdamente Verdade Verdade É isso aí Eu vi também Que inclusive Tem reflexos Na questão De doenças cardiovasculares Lá na fase adulta Uma relação direta As crianças Que foram Mais amamentadas Ao longo Da sua Da sua fase De amamentação Usaram leite materno Elas poderão Ter menos A questão de doenças Cardiovasculares E a gente está fazendo O que? O que? Não dando E não usando Esse leite Para as nossas crianças Eu já preciso Para o meu primeiro intervalo Vou dar uma paradinha E a gente volta Já já E vamos falar um pouquinho Dessas dificuldades Das mamães No processo De amamentação Tá bom? Intervalo Isso aí gente A gente está falando aqui Sobre o aleitamento materno Num tempo em que O próprio país Está mobilizado Para chamar a atenção Para a importância Desse leite Para as nossas crianças Você mamãe Precisa entender A importância disso E precisa se envolver Com essa questão De dar esse leite Tão precioso Para as nossas crianças A gente já falou aí Muita coisa Sobre a importância Do leite A gente vai voltar a isso Mas eu queria tratar Com vocês Um pouquinho agora Sobre As dificuldades Que as mamães Têm muitas vezes Para poder fazer Para poder amamentar A gente viu lá No início da reportagem Um pouco dessa dificuldade Às vezes a questão Da mama Ficar Poder rachar E etc O que vocês podem trazer Para a gente Do que são As principais dificuldades Que as mamães Têm Nesse processo De aleitamento materno Uma das principais Dificuldades Ela está relacionada A posição Que essa mulher Coloca o bebê Para mamar Então quando ela Coloca De uma maneira Que o bebê Não consegue abocanhar Completamente a areola Esse bebê Acaba escorregando Um pouco Ali no mamilo E quando ele Fica abocanhando Só o mamilo É quando aparece O que a gente Chama de fissura Então toda vez Que tem Uma fissura Um trauma Qualquer Na mama É um alerta Que a posição Não está adequada Então são Dicas simples Vou pegar o bonequinho Para demonstrar Então O principal É esse bebezinho Ele está alinhadinho No corpo Barriga com barriga De frente Para a mama E aí ele vai conseguir Abocanhar completamente A areola Por que? Aqui atrás A gente tem O que a gente Chama de Seis lactíferos Que é onde É o depósito de leite E aí se ele pegar Só aqui Vai ferir E não vai tirar Todo o leite Que precisa Então as mulheres Às vezes Costumam Reclamar Que está amamentando Está amamentando Mas está muito ferido E acaba o bebê Não esvaziando Completamente Então Atrás da areola Tudo isso dentro do peito Tudo isso Olha só Então os alvéolos Então ela precisa Estar fazendo com que Essa pega Ela seja o mais adequado Possível Abilene Eu vi que Estava vendo uma informação Queria que vocês me confirmassem Que quando fica Essa rachadura No seio Um excelente remédio Para tratar É o próprio leite Então você passa o leite Antes do bebê Começar A mamar E se já está Com a rachadura Esse próprio leite Ele vai curar As rachaduras Isso Mas assim Antes disso O principal é corrigir A pega posição Então se tem ferida Tem um ferimento Qualquer Alguma coisa Está acontecendo Que esse bebê Não está conseguindo Fazer abocanhar Completamente a areola Então é corrigir Ou é a posição Ou uma Um problema Frequente É o medo De que o bebê Vai sufocar Então é É tradicional A mulher está ali Amamentando Mesmo com a posição Adequada E alguém Olha Cuidado para ele Não sufocar Coloca a mãozinha Para afastar Então quando ele Abocanha A areola Ele faz um vedamento Labial É igual um Desentupidorzinho De pia Ele gruda E aí quando ela faz Aquele movimento De afastar Ele escorrega E volta Para o bico Penetra Tira a sucção Então assim Não precisa Ele vai Ele tem um ritmo Para mamar Mulheres que tem O mamilo Pequeno Às vezes Porque tem mulheres Que tem o mamilo Maior E etc É quando ela tem O mamilo pequeno Ela vai ter mais Dificuldade Dessa amamentação O que a gente Às vezes fala Para a mãe É que assim O mamilo Ele é um direcionador Para a criança Então mesmo Aquelas mães Sem o mamilo Elas conseguem amamentar Posso pegar o seu Claro Tá virado Seu seio Emprestado Muitas das vezes Vamos supor Que essa mãe Tivesse um mamilo Bem menor Do que esse A gente ajuda Essa mãe A fazer uma preguinha E a introduzir Mais fácil A areola Na boquinha Da criança Quando a gente Viu que a criança Abocanhou A gente larga Essa prega E a própria criança Vai fazer A sucção Sem precisar Mais da nossa ajuda Outra coisa Que a gente fala Para a mãe Também Como a Bilene Disse É que Às vezes tem muita mãe Que usa almofada Na hora Que está amamentando E aí ela relaxa Aquele braço E o bebê Acaba escorregando E também vai Largando o seio Então prestar atenção Também com essa almofada Que a almofada É para dar um conforto Mas ela não pode ao mesmo tempo Relaxar Para o bebê Não escorregar É isso aí Conforto Mas que tem Que garantia Até porque Essa posição Além de dificultar Além de poder Provocar rachadura Pode provocar Muita dor Dor nas costas E tal E que isso vai Atrapalhar O conforto Dessa mamãe Na hora da mamada E dar de mamar Com dor No peito Porque tem rachadura E dor nas costas Vai ficar insuportável Ela pode também Alterar a posição Do bebê Não só na maneira tradicional Mas ela está Invertendo a posição Amamentando assim Principalmente Quando está ferido Que aí o ponto De atrito Vai ser outro Então é importante Ela até Está fazendo Uma mudança De posição Então ela pode Colocar assim Ela pode colocar Ele assim O importante É o bebê Estar alinhado De frente Para a mama Legal Eu nunca vi Amamentando Nessa outra posição É que esse bebê É grande Mas um bebezinho Pequenininho É completamente Possível É completamente E aí o ponto Que vai fazer O atrito Que dói Vai diminuir O próprio leite Sendo aplicado Depois da mamada A gente começou Falando aqui Nesse momento Provocando Com relação A posição E essas questões Porque tudo isso Vai influenciar No tamanho Da mamada Na satisfação Do bebê E esse é um negócio Muito angustiante Porque Às vezes o bebê Ele vem Mama um pouquinho Daqui a pouco De novo Daqui a pouco De novo Você não tem sossego Naquele período Parece que a sua função Está ali Só para Alimentar esse bebê E parece que ele Não fica saciado E aí começa A dar uma angústia Na mamãe Que ela começa a pensar Eu não tenho leite O meu leite é fraco Como é que é essa história? Tem leite fraco? Não tem leite fraco Um outro ponto importante É que muitas mães Acham que o leite Está diminuindo Ou até seca mesmo Por um estresse Por medo Então assim Um somatório de fatores Levam essas mães A dizer Nossa Eu não tenho mais leite Só que a gente Costuma falar Que a própria sucção Da criança Estimula a produção Do leite da mãe É engraçado As pessoas falarem O que eu posso comer Para poder ter mais leite? E aí vem essa história De canjica Essas crenças populares Cerveja preta Exatamente E aí a gente fala assim Olha, eu acho que você tem Que ter uma alimentação Uma nutrição equilibrada Com todos os grupos alimentares Com todos os nutrientes Que você precisa Para que o seu leite Seja um leite de qualidade E para que você nutra O seu filho com qualidade Não existe um alimento mágico Que vai fazer a mãe Produzir mais leite Então assim É um equilíbrio mesmo E tem uma coisa bacana Que é a gente imaginar Que nesse período A gente também Está formando o paladar Dessa quilos Isso sim E está passando pelo leite Todos os sabores Que a mãe está ingerindo Então a mãe está formando Porque ela está dando Ao filho dela Todas aquelas sensações Na papila gustativa Da própria criança Está se desenvolvendo Nesse período Então é importante Que a criança Entre em contato Com os diversos sabores Doce Ou através dos alimentos Que ela come E esses alimentos Passam através do leite Para a criança Uma mamãe que come Muito doce Vai estimular Está viciando em açúcar Está viciando em açúcar Já está estimulando A gente nota até A coloração do leite Que ele fica diferente A mãe que está comendo Muitos folhosos Esse leite fica mais esverdeado Então realmente O que a mãe ingere Acaba interferindo também Na qualidade Nos sabores do leite E aí é uma ótima oportunidade Para a gente já ir Acostumando essa criança Com sabores E depois é só manter Ela nem vai sentir necessidade De que se coloque açúcar Isso e aquilo Nos alimentos Isso é uma coisa muito mais Das mães e dos pais Que já tem de repente Um paladar viciado Em açúcar Em gordura E acham que a criança Tem aquele mesmo paladar A criança não tem Ela está formando um paladar É como você falou É uma janela de oportunidade Para as mães que não querem Ter seus filhos viciados Em açúcar Vamos retirar Ou diminuir O açúcar Da alimentação Das mamães também Perfeito É isso A mãe aí Ela é um Um intermediário Nesse Todo esse processo De desenvolvimento Da criança Tem uma outra coisa Que também é muito comum A gente pensar Nesse tempo Como é que faz Com a sede Do bebê Criança Ela vai ter sede Como é que resolve Essa história da sede Especialmente Nos primeiros meses Nos seis primeiros meses Quando esse bebê Está A gente espera que esteja Exclusivamente Com o leite materno A sede Ela vai ser matada Né Pelo leite materno Então realmente A criança não precisa De nada Além do leite materno O que a gente tem que lembrar É que o leite materno Ele tem uma digestão Muito mais rápida Do que uma fórmula Então a criança Ela vai sentir fome Né Mais rápido Do que se ela estivesse Utilizando a fórmula E o leite materno Assim Você dá de quanto Em quanto tempo Tem um tempo Para isso Boa pergunta Não existe Eu tinha essa pergunta A gente acaba falando Que assim O leite materno Ele é de livre demanda Então quem manda É a criança Para desespero De algumas mães Para desespero Das mães Mas também Em alguns momentos Se a mãe Se a criança não tiver Com aquela pega Correta O que que vai acontecer O bebê não vai conseguir Sugar Esse leite Até o final Muitas das vezes Ele não consegue Chegar num leite Que a gente chama De leite posterior Que é o leite Do final da mamada Que é um leite Mais rico em gordura E que vai saciar A fome desse bebê Então a gente tem Que orientar Essa mãe A não ficar toda hora Mudando de mama Porque tem muita mãe Que começa Fica um minutinho nessa Daqui a pouco Passa para outra Ela tem que tentar Esvaziar essa mama Toda Para só a partir daí Ela mudar Para outra mama E garantir Que esse bebê Consiga manter Consiga utilizar Esse leite mais gorduroso Que é o que vai saciar Mais a fome dele É isso aí E se ficar só Naquele primeiro O primeiro É o que vai Mais líquido Talvez É o que vai matar Tem mais água E sais minerais Que vai matar Mais a sede É isso aí É isso aí Gente que coisa incrível E a gente está falando Desse processo Da alimentação Do desenvolvimento Nutricional Dos sabores E etc Mas você já tinha Tocado nesse assunto De que todo esse Momento da amamentação A gente também Está fazendo uma outra Coisa que é Preciosa Em relação A nossa criança Que é o desenvolvimento Afetivo Que é o desenvolvimento Emocional Antes de vocês falarem Eu quero mostrar Uma cartelinha Que eu vi no facebook E que eu achei Muito linda E que queria compartilhar Com vocês hoje Dá para colocar a cartela Olha só Olha só Quando a mamãe Está amamentando Não é apenas leite Que me alimenta Tem muito mais Nessa história toda E vocês estão vendo aí Vocês podem ler Na cartela É um momento É um momento De carinho É um momento De contato É um momento De sentir o cheiro É um momento De sentir as batidas Do coração Então é muito mais Eu vou deixar Essa cartela No nosso face Também aí Para vocês Para vocês todas Lembrarem E não só as mamães Que estão amamentando Mas para aquelas Que estão também Aí já se preparando Para ter um bebê Para ficar na sua memória Se você guardar isso aí Bacaninha Você nunca vai esquecer E além de você praticar E ter muito mais entusiasmo Para amamentar o seu bebê Eu tenho certeza Que você também vai estimular Outras mães Outras amigas As suas filhas A amamentarem Porque estabelece Essa relação Eu já preciso Ir para o intervalo Eu vou para o intervalo Aí eu quero que vocês Comentem sobre esses dados Da afetividade Tá bom? Vamos para o intervalo Aí eu queria provocar Você que está acompanhando a gente Já teve filho há mais tempo Como eu, por exemplo E quando a gente Começa a falar Sobre o aleitamento materno Não tem como a gente Não voltar no tempo E pensar naquele momento Em que a gente amamentou Teve aí A criança O bebê Coisa tão gostosa Coisa tão preciosa E que nos estimula A estar aqui Incentivando outras mães E gente, olha só Eu quero que vocês falem Dessa importância da afetividade E também uma provocação No seguinte sentido Eu falei lá no início Porque a gente diz Durante os seis primeiros meses Só leite materno Nada mais Mas o tempo de amamentação Ele também Quanto mais longo Maior influência ele tem Por exemplo No desempenho escolar Das crianças É isso mesmo? É, é isso mesmo E assim A gente até Existe assim Até os dois anos É recomendado que a criança Ainda continue Com o leite Como um alimento Complementar A alimentação Que começa aos seis meses De idade Dessa criança Uma coisa que eu vejo Assim Muito interessante É o momento do desmame Dessas crianças As mães Elas perguntam muito O que que eu faço No momento Pra ter um momento De desmame Natural Tranquilo Pra mim E pro meu filho A gente costuma dizer Que assim Converse com a criança Que aquele é um período De transição Que ele tá passando De um tipo de nutrição Para outro Mas que o vínculo Entre mãe e bebê Que foi criado Por aquele momento Da amamentação Continuará Pra criança não se sentir Como se fosse um rompimento Com um seio Que é tão simbólico O seio da mãe Pra essa criança Então isso traz Tanto pra ela Então a mãe É importante que a mãe Converse Que entenda O seu filho E que perceba Que ele tá entendendo Também o que ela tá falando Ali naquele momento Tão pequenininho Ele não tá ainda Se expressando tanto Mas já tá entendendo Perfeitamente As mensagens Que aquela mãe Tá passando pra ele A criança sente Ela sente a batida Do coração Ela sente a emoção Ela se relaciona Com essa mãe De uma forma extraordinária É importante Ela falou sobre o desmame O que é recomendado É que ela amame Exclusivamente no peito Mas as mulheres Voltam a trabalhar Então na verdade Hoje em dia Tem outras Estratégias Do próprio ministério Pra tentar Criar Uma estrutura Que ajude Essas mulheres Quando voltam A trabalhar Que ela continue Amamentando Ela não precisa Parar de amamentar Porque ela voltou A trabalhar Ela pode tirar o leite Com a ajuda dos bancos De leite Ela pode ter a orientação Como é que ela vai Armazenar esse leite Uma estratégia Que tem É da mulher Trabalhadora Ter nos seus locais De trabalho Um local Que ela possa Tirar o leite Armazenar E no final do dia Ela levar pra casa Tem algumas empresas Que já tem trabalhado E elas tem percebido Que a produção Aumentou O número De faltas Dessas mulheres Por adoecimento Dos filhos Diminuiu Então elas estão Percebendo Que elas tem Muito mais vantagens Do que o investimento Que é pequeno Em relação A um local próprio Pra essas mulheres Amamentarem Sem dúvida Uma mamãe Que ela começa A entender Ou fica muito Aperreada Nesse período Inicial De amamentação E ela escolhe Em vez de colocar A criança no peito Ela escolhe Tirar o leite E dar Pra criança O que vocês podem Dizer a respeito disso Quais são as observações Que vocês fazem Porque as vezes É uma opção A gente vê Muita mulher Inclusive hoje em dia Fazendo isso Não, eu não vou amamentar Mas eu vou Ou vou tirar o leite Ou as vezes Usa um banco de leite Pra garantir o leite Mas não nessa relação Prós e contras Eu acho que a gente Tem que lembrar Que assim A amamentação Em algum momento Dependendo da mãe Não vai ser aquele ato De levar a criança Ao seio O fato dessa mãe Tirar esse leite E oferecer ao bebê Ela já está amamentando E isso ocorre Principalmente Com as nossas mães Que tem os bebês Internados Na UTI neonatal Mas no caso De uma mãe Que está em casa Primeiro a gente Tem que orientar ela Desse tempo Que esse leite Pode permanecer Congelado O leite retirado Ele só pode Permanecer Por 15 dias Congelado Porque ele vai ser Um leite Que a gente Chama de leite Cru É um leite Que não está Pasteurizado E quando essa mãe For descongelar A gente recomenda Que ela descongele Em banho-maria Ou até mesmo No micro-ondas Mas no micro-ondas Ela tem que tomar Mais cuidado Pra esse leite Não ferver E que esse leite Só vai poder ficar Na geladeira Por 12 horas Então a gente Até às vezes Orienta dela Já congelar Na quantidade Que o bebê Costuma mamar Pra ela não ter O desperdício O ideal seria Que ela oferecesse Ou no copinho Ou na colherinha Porque se algum dia Ela quiser Tentar voltar Esse bebê Ao seio Esse bebê Não vai fazer Uma confusão De bico Então vai ser Muito mais fácil Ela voltar A amamentação Diretamente ao seio Do que se ela Estiver utilizando Uma mamadeira Ou alguma outra Forma de alimentar O bebê Porque com certeza A mamadeira É mais fácil O processo de sucção Mas a criança Depois ela fica Meio que preguiçosa De querer fazer O esforço De sugar o leite Do peito E o ser humano É assim Vai pela facilidade De uma forma Bastante natural Gente eu tenho Uma curiosidade Mãe de gêmeos Como é que faz isso? Vai ter leite Suficiente para dois? Ter mais até Do que dois Na verdade A gente produz Mais do que O nosso bebê Precisa Então a mãe de gêmeos É uma mãe Que precisa De muita ajuda A maioria Precisa que dirá Uma mãe de gêmeos Então tem algumas Dicas que também ajudam Dela colocar o bebê Os dois para mamar Ao mesmo tempo Porque senão Ela não tem um tempo Para ela mesmo Então está colocando Os dois para mamar Um virado para cá Um para lá Invertido assim Tem várias posições Que podem ser utilizadas Para amamentar Os dois juntos Para ela poder ter Um tempinho Para ela descansar Poder fazer as coisinhas Dela Mas com a ajuda Com certeza Ela supera É por isso Que aí assim Tem que ter essa vontade De ser mãe De fazer isso Porque não é mole Não é mole É muito Acaba sendo cansativo E tal E realmente O papel A família A participação da família Numa hora dessa É fundamental De verdade E aí essa mamãe Que ela vai acabar Substituindo Ou recorrendo A esse recurso De oferecer o leite De amamentar De uma forma Que não é direta No peito Ela deve ter atenção Ao carinho A proximidade Ao toque Com esse bebê Para garantir Aqueles outros fatores De afetividade Que a gente estava Colocando ali Que são muito importantes Gente eu quero conversar Um pouquinho mais Sobre banco de leite Com vocês também Saber a importância Dos bancos de leite Falar um pouco Sobre o trabalho Da Leila Diniz Mas eu queria apresentar Agora para vocês Para os nossos telespectadores Uma matéria Sobre um trabalho Que é feito Lá em Belém Pela Assembleia de Deus Que me chamou Muita atenção E eu não poderia Hoje Estar falando aqui Sobre Aleitamento materno Sem dar destaque Para esse tipo De trabalho Porque eu achei Sensacional Roda a matéria Vamos conhecer Membros da Assembleia De Deus Pastor Bogo E Fabiano Possui algo em comum A perda da esposa E a necessidade De manter vivas Suas filhas Recém-nascidas Vitória nasceu Em 2012 E é filha Do Pastor Bogo Que em 2013 Iniciou a campanha De doação De leite materno Para também alimentar Bebês subnutridos E recém-nascidos Já a história De Fabiano É mais recente Em janeiro De 2017 Após a perda Da esposa Ele se engajou No mesmo propósito O de encontrar E motivar mães Para doarem Leite materno Carla Carolina Agora com 4 meses Sempre foi alimentada Com o mais puro leite O amor pelo próximo Sempre falou mais alto E auxiliar A nutrição De mais de 170 bebês Na Santa Casa De Misericórdia do Pará Que precisam diariamente Do leite materno Os impulsionou A estarem juntos Em uma missão E a Assembleia de Deus Em Belém do Pará Está totalmente mobilizada Na missão De aleitamento materno Treinamentos Foram realizados Para capacitar Os voluntários Que são membros Da igreja E a Assembleia de Deus Está com mais de 70 Pontos de coleta Localizados Nos templos Espalhados Pela capital paraense Durante o último treinamento No centenário Centro de convenções Mais de 500 pessoas Participaram A missão de aleitamento materno Organizou e lançou O Atos 29 Manual de instrução De como fazer a coleta E o armazenamento Adequado do leite materno Com a orientação Dos bombeiros Mães de toda Belém Puderam aprender Como ordenhar De forma segura E manter a conservação Do leite Que deve ser congelado Meu médico falou Que se eu quisesse doar Eu poderia Só que eu não fiquei Tão interessada Tanto que quando Dava muito leite E como a pastora Rebeca Falou Que a filha dela falava Eu jogava fora Mas quando eu vim pra cá Aqui eu vi tudinho isso Então me interessei E vamos alcançar vidas E salvar vidas Assembleia de Deus em Belém 106 anos servindo a Deus E ao próximo Com alegria Isso aí Incrível né Um trabalho bacana 70 postos de coleta De leite Distribuindo aí Levando vida Levando vida de verdade Eu quis destacar Porque olha Um ótimo exemplo De repente aí Pra sua igreja De um projeto Que faz toda a diferença Quantas crianças Por aí a gente tem Precisando de leite materno E a gente pode fazer diferença Com ideias Que ajudem E olha que foram Os pais ali Começando Preocupados Entendendo a importância Do aleitamento materno E foram buscar alternativas E isso virou Um projeto Da própria igreja Que coisa linda Importância dos bancos de leite Então Os bancos de leite Eles são muito importantes Para as crianças Que estão internadas Na UTI neonatal Do hospital Principalmente Infelizmente A nossa arrecadação De leite materno Ainda é pequena Lá na Leila A gente não consegue Suprir a necessidade De todas as crianças Internadas Nós temos 30 leitos De UTI neonatal E pra mãe Que acabou de ter o seu bebê E que tem o seu bebê Na UTI Às vezes é mais difícil Ela conseguir a produção Desse leite Seja pelos próprios Fatores psicológicos E porque ela não vai ter O maior estímulo Que é a sucução do bebê Na maioria das vezes O bebê Ele A maioria dos nossos prematuros Nascem muito pequenos Então aquele bebê Ele não vai diretamente Ao seio A mãe Ela tem que ordenhar O leite Pra poder Dar pro filhinho dela E aí com o tempo Ela acaba Que a produção dela Diminui um pouco Então pra isso A gente precisa De parceiros Na doação De repente a gente tem pessoas Como aquela moça ali Que tem muito leite A magrinha ela Magrinha Mas ela tinha muito leite Não estimulava muito A dar não Jogava fora Jogava fora E de repente Tantas crianças precisando Sem dúvida nenhuma Toda vez que eu escuto Alguém que falou Que jogou fora o leite Me dá uma dor Me dá vontade de chorar É o único estado No Brasil Que é autossuficiente Em relação a A cobrir todas As UTIs neonatais É Brasília Então eles conseguem Ter uma rede De apoio Junto com os bombeiros Que funciona tão bem Que eles conseguem Suprir a demanda De todas as UTIs neonatais É isso aí Pelo menos Alguma coisa positiva É Brasília No momento Que a gente vive Mas é isso aí Gente olha Eu preciso ir pro intervalo Eu vou pro intervalo E eu volto Queria ouvir um pouquinho De vocês As pessoas que puderem doar O que vocês recomendam Onde elas devem buscar Procurar pra fazer essa doação E ainda queria saber Se qualquer mamãe Pode ser uma doadora O que é preciso Uma mulher Pra ela poder ser doadora de leite Leite materno Leite que é vida Vida pura Vida saudável Inclusive Vamos pro intervalo E aí Você que estava aí pensando Que podia deixar de amamentar Já está mudando de ideia Espero que você viu Espero que você perceba Que as crianças Que elas são amamentadas Você viu Quero que isso fique aí Na sua memória Elas conseguiram Melhor resultado Em todos os marcos De desenvolvimento Inclusive em testes De inteligência Isso é muito forte Né gente E quanto mais tempo Ela é amamentada Melhor o resultado Ou sucesso Na questão do desempenho escolar Só isso Já é assim Um estímulo Do tamanho do mundo Pra gente Não deixar de amamentar Os nossos bebês Né Bancos de leite Essa fonte preciosa De ajuda Como é que funciona Fale um pouquinho disso Pra gente Nós temos vários Bancos de leite Espalhado por todo o Brasil Né Basta você entrar na internet Colocar banco de leite Que você vai achar a lista E procurar o banco de leite Mais próximo Primeira coisa A mulher pra ser uma doadora Ela tem que ter um excesso de leite Não adianta essa mãe Querer fazer o bem Pro outro E deixar de amamentar O filho dela Pra isso Então o primeiro ponto Que a gente fala É que ela tem que ter Um leite sobrando Né A partir daí Ela tem que ser uma mulher saudável Então assim Dependendo da doença Que ela tenha Né Algumas doenças Impossibilitam Que ela seja doadora Né Existe assim Os bancos de leite Eles existem Uma ficha de doadora Que a gente preenche Essa ficha Com os dados obstétricos Com os dados da mãe Né Os próprios dados do parto E a gente analisa Os exames de sangue também Então a gente sempre pede A mãe Pra ela levar Ou os exames do pré-natal E se foi uma mãe Que já teve bebê Há mais tempo A gente colhe Novos exames Na maternidade E vamos dar E vamos dar as orientações De como ela vai tirar Esse leite De como ela vai armazenar Às vezes surge Muita dúvida Que a mãe acha Que ela não vai conseguir Tirar por uma ordenha manual E aí a gente explica Pra ela Que ela pode fazer O uso da bomba Se ela se achar Mais segura Desde que ela Esterelize essa bomba Então assim Todas as orientações Vão ser dadas No banco de leite Né E aí tem alguns bancos De leite Que eles vão ter Um programa de coleta Domiciliar Então o carro Vai até a casa da mãe De tempo em tempo De acordo com a rota E essas mães Entregam leite E o leite Vai ser destinado Ao banco de leite Não vai tirar naquela hora Ele vai e coleta Ele vai Isso Vai armazenar Como eu falei anteriormente Esse leite armazenado Ele pode ficar Até 15 dias congelado Então normalmente Essa rota Vai com 10 Até 12 dias Buscar o leite Na casa da mãe No caso da Leila Diniz Eu não tenho uma rota Domiciliar Então a gente pede Para a mãe Levar o leite Até o banco de leite E a maioria Das mães Levam Né A partir daí Esse leite Ele vai ser armazenado No nosso freezer E depois Ele vai ser Pasteurizado Que é o processo Que a gente vai tirar Todas as impurezas Para esse leite Poder ser oferecido Para a criança Porque Não se pode Dar um leite Que a gente chama De leite cru Para um bebê De outra mãe Né Todo o leite Oferecido Para outra criança Que não seja O seu filho Ele precisa passar Pelo processo De pasteurização A gente não pode Fazer a amamentação Cruzada Que era feita Antigamente Pelas amas de leite Por que? Porque você não tem Como garantir Que você não tem Nenhuma bactéria E assim Vírus do HIV Pode passar Pelo leite materno Vírus da sífilis Pode passar Pelo leite materno Né Então a gente tem Que garantir O máximo de esterilidade Nesse leite O que você traz Dá assim A segurança Né Para qualquer mamãe De que pode usar Um banco de leite Porque é seguro Né Esse leite Ele é tratado E ele vai ser entregue Com responsabilidade De verdade Com responsabilidade E o Brasil Ele é reconhecido Como um Né É Referência Um local De referência Em relação aos bancos De leite Os outros países Têm reconhecido Né Todo o processo Brasileiro Em relação a A esse controle Desse leite Isso é muito bom Né Nos dá orgulho Nos dá orgulho De pensar nessa posição Aí em relação Ao nosso país Gente Que coisa bacana Né A gente poder falar Aqui sobre esse tema E é Quer dizer que É agosto Que é o mês Agosto dourado Agosto dourado Porque o leite É o alimento ouro Da nutrição Né Então é o agosto dourado Que é para estimular E chamar atenção Para essa questão Do aleitamento materno E a natureza humana É perfeita mesmo Né A gente vê as mães Amamentando Às vezes as crianças Ficam doentinhas E o leite A composição do leite Se adequa A necessidade Do organismo Daquela criança Então a mãe Passa entre corpos Para o seu bebê Portalecendo o sistema Imunológico dele Através do leite Quando aquela criança Está doente Então assim O leite também Altera a composição dele De acordo com as necessidades Do bebê Então isso é natureza humana Isso nenhuma fórmula É capaz de suprir Né De fazer igual Então é Deixar uma mensagem Mães Amamentem Sim Lutem por essa causa Né Além das questões De afetividade Nutricionais gerais Questões de afetividade A questão de Imunização Né De proteção Dessa Dessa criança Em relação a doenças E é para aquele momento presente E para o momento futuro O tempo todo Se é uma questão humana É Do fato acontecendo É uma providência divina Espetacular Né Deus é muito bom A gente também não pode esquecer Dos benefícios para a própria mãe Aham Né Porque assim A gente tem que lembrar Para as mães Que É O útero volta para o lugar Mais rápido Né Que diminui o risco De hemorragias Que essa mãe Ela vai ter Vai diminuir o risco De ela ter um câncer de mama Então além de toda a parte nutricional do bebê Além do vínculo Tem o benefício para a própria mulher Quando ela amamenta Isso aí E aproveitando a temática Desse ano da semana mundial Que é sobre o apoio Né A importância do apoio A gente precisa também aproveitar o mês Para estar refletindo A nossa legislação Né Se é recomendado Que essa criança Ela se alimente Exclusivamente Por leite materno Por seis meses O ideal é Que todas as mulheres Tivessem o benefício De poder amamentar Seu filho Por seis meses Estamos falando aí Da licença maternidade Né Que na verdade Se limita a quatro E só as empresas Que tem a participação Né No programa especial É que podem chegar O ideal é que fosse ampliado Para todos Porque na verdade Vai ser uma vantagem Para a sociedade O retorno é para a sociedade E para o próprio governo Né No sentido de prevenção De doenças É de certo Gente Muitíssimo obrigada Pela presença E participação De vocês aqui Com a gente hoje Né E o nosso lema é Amamentar faz bem Amamentar é vida Amamentar é saúde Né Parabéns pelo trabalho De vocês Obrigada Obrigada a você Que participou com a gente A gente termina o nosso programa Com o Dê Carvalho Cantando boa música Como sempre acontece Aqui no programa Obrigada pela sua companhia Paz Jesus O meu enredo A ti Toda honra E toda glória Bem Glória a Deus Aleluia Aquele que é digno de receber Toda honra Toda honra E toda glória Eu canto samba Pra te exaltar Pois eu só tenho A te agradecer Senhor Meu Senhor O velho homem Que morreu Quando o amor De Deus Em mim nasceu Senhor Meu pai Criador Criador Redentor Redentor Salvador Jesus Tu é o enredo Do meu samba É o seu aroma Mais suave De uma flor Tua palavra De alimento Dia a dia Me resgataste Para ser O vencedor Jesus Do meu samba É o seu aroma Mais suave De uma flor Tua palavra De alimento Dia a dia Me resgataste Para ser O vencedor Mude Tente mudar Cabeça pra cima